Hoje no programa Cenário Político nós estaremos falando sobre assistência social e por isso nós estamos recebendo a Fernanda Girardi, que é a secretária municipal de assistência social e cidadania, e a Lina Duarte, que ela é diretora da proteção social básica. Fernanda, nós podemos dizer que Batatais é uma cidade relativamente bem estabilizada em termos de assistência social? Boa tarde, Paulo. Primeiro agradecer esse momento de falar da assistência social num programa tão importante para a nossa comunidade e região. Sim, olhando para a assistência social, até do que nós acompanhamos da região, Batatais tem avançado muito na política, não só na política de assistência social, mas a gente vê um olhar de direito, de garantia de direito para essa política, principalmente, Paulo, preciso frisar, nessa gestão do Juninho, do nosso prefeito Juninho, do nosso vice-doutor Ricardinho, porque é uma gestão que olhou para a assistência social sensível à demanda da população, quais eram os avanços, o porquê nós havíamos ficado tanto tempo estagnado, com equipes sucateadas, com equipamentos que precisavam ser olhados para a revitalização também, para a população, o que faltava para a população em termos de serviços, programas e projetos, para as nossas organizações da sociedade civil que até então pediu um socorro. Então, sim, Batatais avançou e hoje tem um olhar e é referência, com toda certeza para a nossa região, Batatais é referência. Ela é uma referência, Batatais? Sim. Até pelo trabalho, inclusive, também das próprias instituições de assistência da nossa cidade também, que vocês têm parcerias e que funcionam, não é verdade? Todas as instituições, as fundações que têm e todos os grupos da sociedade civil organizada também. Exatamente, nós temos organizações sérias que há anos comprometidas com a população, com as pessoas em situação de vulnerabilidade, aquele público em que a política pública não conseguia, de forma direta, atender, as organizações já faziam. E hoje elas se realizam com um olhar de parceria, então tem uma parceria técnica. Vocês interagem na secretaria com as instituições, o que é muito importante, não é? Exatamente. Entendo. Aline, o que que se constitui a proteção social básica? Bom, boa tarde, Paulo. É, isso que desculpa, né? Eu não tenho boas-vindas para vocês. A gente já está se sentindo em casa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria, uma alegria, uma grata satisfação estar aqui com você para levar boa informação para a nossa comunidade. Como o senhor bem disse, eu sou assistente social, estou como diretora de proteção social básica e a proteção social básica é o departamento dentro da secretaria de assistência social, que é responsável pelos CRAS e pelas instituições que hoje tem parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que realizam aí um trabalho de prevenção, garantia e promoção dos direitos socioassistenciais. Então, hoje na proteção social básica, nós temos três CRAS, que estão localizados em territórios com maior índice de vulnerabilidade social, que tem aí como objetivo fomentar o trabalho protetivo das famílias e dos territórios, de modo a fortalecer as pessoas que nos procuram para diminuir as situações de violação de direitos. Então, em síntese, hoje os nossos CRAS, a gente fica aqui no arcabouço da prevenção, que é o que a proteção social básica caracteriza. Aí depois, quando o nosso usuário, o atendido, quando a gente fala usuário, é o usuário da política de assistência social, porque senão, às vezes, as pessoas vão entender o termo de uma maneira equivocada. Quando já tem alguma situação de violação de direitos, alguma situação de violência, o usuário já é referenciado, já é encaminhado para a proteção social especial, que hoje nós temos o CREAS e nós também temos instituições parceiras que executam serviços da política de assistência social. Perfeito. Fernanda, o prefeito destinou um reajuste de 53% para os projetos de assistência social. Quais os principais focos que se destinam esse aumento desses recursos? Nós tivemos, Paulo, a implantação do primeiro programa de transferência de renda da nossa cidade, que é o Família Batatais. Então, nós tivemos 2 milhões dentro do nosso orçamento para este programa, que nós implementamos em outubro do ano passado. E atendemos mil famílias. Mil famílias, doutora? Mil famílias, recebendo 200 reais mensais num período de 12 meses, sendo acompanhadas pelos CREAS, CREAS e pelas organizações. Eu até coloquei como pergunta, desculpa, não te interrompendo, só para ajudar, colaborar. Agora, essa destinação a essas famílias, ela segue, assim, um critério rigoroso de triagem? Sim, nós temos previsto em lei, isso foi um cuidado que foi solicitado pelo nosso prefeito, o Juninho e o doutor Ricardinho, que todo o recurso destinado desse aumento do orçamento para novos programas, que nós tivéssemos legislações que garantissem como mesmo, de fato, política pública de direito constituída. Então, nós passamos, fizemos o projeto de lei, foi aprovado na Câmara, o decreto de regulamentação que prevê os critérios que são olhados, cadastro único atualizado, ser morador de Batatais há mais de 12 meses, a questão da renda per capita, a questão de estar em acompanhamento. Então, ah, eu quero o programa, mas você está em acompanhamento? Você está em situação de vulnerabilidade, fragilização dos vínculos, a vulnerabilidade socioeconômica por falta de acesso de renda ou uma sub-renda? Quais são essas situações? Então, os técnicos, os profissionais que estão nos CRAS, no CREAS, no Cadastro Único, fizeram uma triagem... E aí, dá o direcionamento que é importante. Exatamente. E aí, olhando para essa situação que foi inserido, essas pessoas passaram a receber, são beneficiadas desse programa. E foi um investimento muito bom também, no sentido da informatização, né, Fernanda? Exatamente. Nós temos o Prontuário Suas, que foi, nós cruzamos os dados do Prontuário Suas com o Cadastro Único, né, Aline? Para que, de fato, a gente tenha até trabalhado essa questão da responsabilização com a população. Então, não adianta informar em um cadastro um dado e um outro dado no Cadastro Único. Então, voltando na questão da pergunta, esse foi um dos investimentos, mas nós tivemos equalizações de valores de algumas instituições que recebiam muito a quem, a outras. Então, foi feito per capita. Quanto que vale o atendimento de uma pessoa que está na ILPI, que é executado pelo LAR São Vicente, e na residência inclusiva? Então, são, o número de vagas era o mesmo, as pessoas ficam em atendimento ininterruptos, porque lá passa o celular da casa dela. Então, foi olhado todas essas questões que até antes eram pedido das entidades, eram apontamentos do CMAS, mas que não tinha recurso, não tinha orçamento para fazer. Caixa d'água social, que é um outro programa, depois a gente entra. Mas, assim, esse 53% foi destinado para todas essas ações. Na década de 80, eu estava como vereador e fiz um projeto de lei, porque eu estava fazendo campanha política durante a cidade, estava faltando água na cidade. A hora que eu observei, o Geraldo Marinheiro 1, que tinha acabado de ser construído, não tinha uma caixa d'água. Então, eu fiz um projeto, que ele foi sancionado pelo prefeito e está em vigor desde a década de 80, que obrigava todo e qualquer conjunto habitacional de batatais, se fosse construído daquela época para frente, tivesse uma caixa de 500 litros. E eu estou vendo que hoje tem um programa, inclusive, de caixa d'água social. Sim, Paulo. Importantíssimo o seu projeto de lei, através dele, desde a década de 80, tenho certeza que trouxe dignidade para a vida de muitas pessoas. E o nosso projeto, o Caixa d'água social, vem muito em diálogo com, acredito, com a sua iniciativa. O nosso prefeito, o Juninho Gaspar, desde o período das queimadas, que a gente sabe que a cidade foi bastante afetada. E ele, o nosso vice-prefeito, o doutor Ricardinho, assim como toda a nossa equipe, teve um envolvimento muito grande para tentar sanar tudo o que foi oriundo das queimadas. E o Juninho ficou muito preocupado, porque durante as intervenções foi notado que haviam muitos domicílios que não tinham reservatório de água. O que deixou ainda pior a situação, porque quando havia algum problema para chegar a água até os domicílios, a pessoa não tinha reservatório. Então, ficava dias, às vezes, impossibilitada de tomar banho, de comer, o que fragiliza a qualidade de vida da pessoa e a dignidade humana. E muito preocupado com isso, o Juninho trouxe. Não, vamos colocar um projeto na Secretaria de Assistência Social, a fim de viabilizar a aquisição de um reservatório de água. É porque a pessoa, a família que não tem, né, Fernanda, Aline? Uma pessoa que não tem uma caixa d'água dentro da casa, ela fica realmente vulnerável. 24 horas, se faltar, até retornar o abastecimento, queima uma bomba, acontece um incidente qualquer de percurso aí. E ocorre isso constantemente, principalmente nos períodos de estiagem, né? E ela tendo uma caixa de 500 litros, ela pode fazer o almoço, jantar, tomar o banho, pelo menos as necessidades básicas. Com certeza. Dá para esperar o retorno, o reestabelecimento da água. E esse projeto, né, vai ser executado aí também em parceria com a Secretaria de Obras. Cabe a Assistência Social verificar o público para ser atendido de acordo com os critérios da lei, né? Que será observado também a questão do cadastro único, a questão de renda, o que é vinculado à Assistência Social, né? E a Secretaria de Obras para verificar se de fato os imóveis comportam o reservatório de água, né? Porque a gente também tem que tomar esse cuidado para depois não causar nenhum problema, nenhum acidente, né? Porque, então, vai ser observado todas essas questões. Tão logo nós vamos começar a divulgar aí para a população. Nossa intenção é de que, a partir de março, né, Fer, a gente já consiga aí fazer as entregas das primeiras unidades de caixa d'água, né? E nós estamos aí muito otimistas. Foi mais um acerto aí, né? Acho que a gente vê o investimento, como nós estávamos falando no bloco anterior, o programa, né? Família Batatais. Foi muito importante, acho que veio aí para a população também trazendo mais dignidade, autonomia, possibilidade de escolha. A gente conseguiu trabalhar aí com uma questão que era emergente na nossa cidade, que era a distribuição de cestas básicas, né? Que muita gente procurava e a gente conseguia atender 300 famílias com cestas básicas mensais. Com família Batatais, nós estamos atendendo mil famílias e esse recurso não é só destinado para alimentação, ela pode gastar com material escolar, com medicação, o que for demanda. É, o Aline, Fernanda, o pessoal às vezes questiona, até por falta de sensibilidade, que eles falam. Eu já ouvi muitos comentários nesse sentido. Ah, esses projetos aí são projetos paliativos, é projeto politiqueiro, porque fica induzindo a pessoa ao osso, a não trabalhar, a não procurar serviço, fica dando dinheiro. É Bolsa Família e não sei o que, o Viva Leite, a não sei o que tem. Só que eles não conhecem a realidade dessas famílias que vocês convivem no dia a dia e detectam o problema da vulnerabilidade dessas pessoas. As pessoas não têm noção, Paulo, do nível de vulnerabilidade que uma outra pessoa possa chegar. Quando a gente fala de dignidade, são realmente situações em que a pessoa não tem alimentação. vive uma insegurança alimentar. E a insegurança alimentar não é só a falta da alimentação, ela traz problemas de saúde mental, porque a insegurança de saber se você vai... Desagregação, inclusive, da família, né? Exatamente. Imagina que você tenha criança ou é só a pessoa, ela não sabe se na próxima refeição ou no próximo dia ela vai ter comida para pôr na mesa. A insegurança que isso tem. E aí nós temos trabalhado a questão também nesse sentido da segurança alimentar. E sempre que a gente fala que a população vai nos ouvir, desse olhar sensível para a pessoa, né? A política pública não é para deixar ninguém ocioso. Ah, a pessoa não vai trabalhar. Como que está a situação de trabalho no nosso país também? Então, tem várias questões que precisam ser analisadas, porque eu realmente, eu sou assistente social há 18 anos, eu não vejo que as pessoas vão parar de trabalhar e vão optar em ficar em casa por conta de 600 reais. Exato. Hoje, dá um pouquinho mais, ou por conta do programa de transferência de renda municipal. São programas importantes que começam a dar possibilidade para que aquela família seja trabalhada em conjunto com os profissionais. Porque é uma possibilidade, é um recurso que entra, que ela comece a se entender como sujeito de direito. Exato. Comece a trabalhar, por exemplo, ela com o cartão Família Batatais, que ela pode entrar no mercado. E hoje, esse mês, eu não preciso de arroz, eu preciso de sabão em pó. Eu preciso de uma folha sulfite para o meu filho levar na escola. Isso é dignidade humana. Isso é direito social básico garantido. Então, a gente precisa parar sempre de olhar pelo raso, pelo menos, e começar a acreditar na potencialidade das pessoas. E a política de assistência social trabalha a potencialidade, as habilidades, a construção de projetos de vida pessoais e familiar, para que a pessoa também possa se entender como pessoa sujeito de direito. Eu sou capaz de arrumar um emprego. Exato. Eu sou capaz de fazer um currículo. A gente tem relatos, né, Aline, de pessoas que passaram pela inclusão produtiva, que são os cursos, e que foram pedir ajuda para voltar a estudar. Sim. A gente percebe, vocês dois, como assistentes sociais, é uma bênção, realmente, a gente poder proporcionar, assim, trabalhar, né, uma ajuda dessa, trabalhar num serviço. Se eu ver, vocês que ficam até com os olhos marejados, como estão falando, a emoção que toma conta, realmente, de falar a respeito dessa tensão, né, Aline? É algo que dá sentido, assim, para a nossa vida, né? Eu e a Fer, a gente sempre comenta, né, que foi, que é um grato presente a gente estar na Secretaria de Assistência Social hoje, em um governo que dá a possibilidade da gente sonhar e, de fato, fomentar a política pública, né? Porque é uma coisa que a gente, antes de vir para o poder público, a gente trabalhou no terceiro setor por muitos anos. Então, nós passamos muitos períodos muito difíceis, né? E hoje, olhar, né, para de fato, assim, situações, políticas públicas, projetos, serviços que dão perspectiva para as pessoas, é isso que dá força para a gente trabalhar, né? E pensando nisso, né, que a gente estava falando sobre o Família Batataz, essa questão de projetos profissionais, pessoais e de vida, né? Com o comitante, então, junto com o Família Batataz, nós estamos trabalhando e fomentando o projeto Inclusão Produtiva. É isso que eu ia ver para perguntar para você, se é a Inclusão Produtiva, o que constitui, o que consiste a Inclusão Produtiva? O Inclusão Produtiva são oportunidades, são possibilidades de cursos de qualificação profissional, que são ofertados de maneira gratuita para a nossa população, para que eles tenham condições de aprender uma profissão, de adentrar o mercado de trabalho, seja via CLT ou seja via empreendedorismo. Então, assim, é uma ferramenta, uma possibilidade concreta de mudança de vida e de perspectiva. Porque, na realidade, Fernanda e Aline, o cidadão, a cidadã, normal, consciente, o que ela mais quer é ter um emprego. Com certeza. Trabalhar para ela manter a família e o ganho. E nem todos têm essa condição, não tem a formação, não tem a qualificação. E ficam à margem da sociedade, é essa que é a questão. Sem dúvida, porque hoje nós temos um cenário no nosso país também, né, Paulo? Nós temos um alto índice de desemprego, mas nós também temos um alto índice de vagas de emprego que estão em aberto porque falta mão de obra qualificada. Então, assim, olhando para isso, né, em diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento, que hoje nós temos representada aí com o Roger, né, que está em diálogo. A gente já está construindo coisas conjuntas, né, a Fernanda já está articulando com ele. De olhar para as necessidades do mercado também e formar a nossa população para que eles consigam ser absorvidos pelo mercado de trabalho, né? Para o senhor ter uma ideia, o ano passado nós formamos mais de 160 pessoas no Inclusão Produtiva. Nós tivemos curso na área de culinária, na área da indústria, beleza, costura. Então, olhando para os pontos fortes também da economia da nossa cidade. Recentemente, nós já começamos em 2024 também com o pé no acelerador, né, para fazer acontecer bastante coisa, né? Nós já entregamos a nossa primeira turma de confeitaria. Quinta-feira, nós fizemos a formação, uma formatura simples, né, com 16 alunas, que o... Inclusive, o nosso prefeito Juninho esteve com a gente na Secretaria e pôde ouvir delas o que esses cursos têm impactado na vida delas. Muitas hoje já... Este curso em específico foi composto só por mulheres, né? Muitas trouxeram para nós que já estão vendendo bolos em casa, que já estão tendo uma fonte de renda, que já conseguiram comprar um fogão, que já... Então, assim, que está modificando de fato a vida dessas pessoas, né? E o bacana, elas saem com o certificado de instituições reconhecidas em todo o nosso território nacional. Então, é Senac, é Senai, é Sebrae, né? E para que esses cursos aconteçam, também tem investimento de recurso público. Não tem dúvida. Então, assim, quando nós... O ano passado, nós tivemos um aporte de 53%. Foi possível investir numa inclusão produtiva, né? Por meio de emendas parlamentares e de investimento municipal. Este ano, além da administração pública dar um reajuste, que é um comitante com o que a gente tem na inflação, né? Nós mantivemos, nós não tivemos corte de recurso público. Então, assim, nós vamos manter o que nós fizemos no ano passado e fomentar ainda mais coisa para a nossa população. Então, que jeito que a gente não fica emocionada de trabalhar com isso? Eu perguntava antes do intervalo sobre a Lei 3.875, do ano passado, que criou o aluguel, né? Para as mulheres que são vítimas aí da violência doméstica e tudo mais. Está em vigor já? Está em vigor já. Nós já fizemos, já atendemos mulheres, estamos atendendo mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Então, que estão recebendo, né? A lei prevê 12 meses de aluguel. Então, elas já estão recebendo. E recebendo todo o acompanhamento do CREAS, do CRAS. Lembrar que é uma sensibilidade também do nosso prefeito. É um compromisso do Juninho e do doutor Ricardinho. Então, a gente vê melhorias. Nós temos uma guarda municipal na delegacia para fazer a oitiva, para acolher essa mulher vítima de violência. Porque era uma questão que havia muitas questões, Paulo. No sentido de que as mulheres, ao chegar na delegacia, elas não tinham o acolhimento necessário no momento tão frágil da vida. Porque já estavam sofrendo com a questão da violência doméstica, que pode ser física, psicológica, financeira. O abuso sexual, que isso pode ser cometido, sim, ainda dentro do relacionamento. A mulher não está disposta. E o homem, o marido, obriga. Então, são várias questões, facetas aí da violência doméstica. Que quando essa mulher chegava na delegacia, muitas vezes ela acabava retornando para aquele lar, com aquele agressor. Porque ela não se sentia confortável em relatar a situação dela. Acontecia só em Batatais? Não. Isso é um cenário no Brasil. É uma queixa de todas as pessoas, de todos os estados e municípios. Eu tenho feito, estou fazendo especialização na PUC-Rio, em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. E a gente vê que isso acontece pelo Brasil afora. Então, muito sensível, nós temos, como eu falei, uma guarda municipal para acolher essa mulher. Nós temos equipe no CREAS, especializado, quando essa mulher chega, com relatos de violência, mas ainda não procurou a delegacia. Não solicitou a medida protetiva. Isso é uma questão importante, que a mulher tem que estar com a medida protetiva. E tinha uma ouvidoria também que estava sendo criada pela Câmara. Não sei se está funcionando, pelo menos as vereadoras, tanto a Capitã Cláudia, como a Andresa e as outras vereadoras, estiveram aqui falando comigo que elas estavam criando uma ouvidoria na Câmara Municipal. Não lembro, tem algum relacionamento? Está tendo alguma parceria da Câmara com vocês, gente? Eu acredito que ainda essa parte esteja em andamento, porque tem um estudo aí para o botão do pânico. A Câmara Municipal é muito parceira, não só nesse projeto, como em todos os outros. Você falou em emendas, eles têm feito emendas impositivas para outros programas. Mas é uma discussão e uma construção conjunto. Nós tivemos o fórum, ano passado, do agosto, Lilás, em que nós tivemos representantes das vereadoras. As vereadoras participaram, pensamos juntas nas palestras, quem viria, como que seria a divulgação. Porque é uma construção mesmo de política pública, de ações efetivas para combater e prevenir a violência doméstica contra mulheres. Então, é um tema que requer mesmo vários olhares, vários saberes, para que a gente possa construir. E mais do que isso, para que essa mulher possa ter certeza que na hora que ela chegar com essa demanda, ela não precisa se sentir envergonhada. Ela não precisa se sentir culpada. Porque a gente vê que, historicamente, é para esse lado que a gente caminha. Por que a mulher foi agredida, ela aqui de novo na delegacia, a culpa é dela, que não sai desse relacionamento, sem esquecer que tem. A questão mesmo, o fator psicológico, às vezes, essa mulher vai precisar, a gente articula, né? O CREA articula com o CAPS, porque ela precisa de um acompanhamento psicológico clínico. Ela precisa de articulações em outras políticas. Ela precisa, às vezes, ter criança envolvida. Então, são... Dependência do marido, fica com vergonha de ter que voltar para a casa do pai, sair da casa. Mas, também, a mulher, ela tem que ter dignidade, acima de tudo, e não ficar se expondo a esse tipo de subjugação, de violência do homem machista. Essa que é a grande realidade, né? Exatamente. Mas, a gente tem trabalhado, porque é difícil romper com isso. Por isso que foram, passaram por treinamentos, por capacitação, por isso que tem uma guarda lá. Porque, toda forma como vai ser conduzida, a gente revitimiza. Ao invés de acolher, a mulher se sente ainda mais vítima de toda essa situação. É verdade. E tem a dependência emocional, não é só a financeira. É. E romper, talvez romper com a financeira, o projeto, ele vem... O aluguel, para onde que eu vou? Vou ter que sair da casa. Eu tenho um amparo, né? Para isso. Psicológico, nem sempre a gente consegue identificar. E nem a mulher consegue identificar, porque ela não consegue romper com aquele ciclo de violência. Porque é um ciclo de violência, né? E é uma... Assim, esse machismo, ele é histórico, ele é construído. Então, provavelmente, né? A gente percebe nos casos, essas mulheres sofreram com algum tipo de machismo e violência desde a infância. Como romper com esse ciclo? Por isso que a política pública vem fortalecendo todas essas ações para esse acolhimento e esse entendimento da mulher de que o problema não está com ela. E que ela tem apoio para romper com isso. Entendi. E aí entra, no caso aí, Aline, no fortalecimento de vínculo do classe. Ele ainda está em atividade, está em exercício. Porque também faz parte, não é verdade? Sem dúvida. Esse setor também. Sem dúvida. Para a gente atender esses casos de violência, né? Bem como muitos que chegam para nós na assistência social, é importante que a gente tenha uma atuação de forma integrada, tanto com outras políticas públicas, dialogando, né? Hoje nós estamos aí muito próximos da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Nós temos uma rede interdisciplinar que tem a articulação de diversos profissionais na rede aí para atendimento às demandas emergenciais. E nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que hoje é realizado aí em parceria com a DEPAB. Hoje a DEPAB atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade, com atividades no período da manhã e no período da tarde, com o Serviço de Convivência. E nós também temos o Serviço de Convivência para o Idoso, que hoje acontece no CCI, aí atendendo quase 350 idosos. Também fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. E nos nossos CRAS, nós estamos fomentando aí a retomada das nossas atividades coletivas com caráter contínuo e permanente, que são as atividades do PAEF, que prevê aí esse atendimento e acompanhamento sistemático das famílias, né? E na proteção social especial, nós temos os atendimentos individuais e também grupais do PAEF, que são direcionados aí para pessoas que já tiveram alguma situação de violência ou violação de direitos. Então, para que o nosso usuário, né? Para que a pessoa seja olhada na totalidade, é preciso a articulação e a intervenção conjunta, tanto da proteção social básica, quanto da proteção social especial, quanto das demais políticas públicas. Porque senão nós não conseguimos atender todas as demandas e, de fato, pensar em caminhos para a superação das situações vividas. Fernanda e Aline, eu falava a respeito desse projeto, dessa propositura de vocês aí, de dar assistência, tanto na parte de organização documental dos centros comunitários, tem alguns que estão realmente totalmente desarticulados e a gente sabe disso, e como também a falta de atividades, inclusive, e de projetos realmente comunitários, que é a finalidade de princípio para a qual elas foram criadas, né? Sim. Nós estamos, desde o ano passado, fazendo reuniões com representantes dos centros comunitários, aí com a finalidade de apoiar na regularização documental. E, após esta regularização, nós temos um recurso que foi destinado no nosso orçamento para a revitalização destes espaços comunitários. Então, desde o ano passado, nós já fizemos algumas reuniões com alguns representantes, né? É a fim de orientar no primeiro momento em que nós começamos esta articulação. Nós não tínhamos nenhum centro comunitário em Batatais, que estavam com toda a documentação regularizada. Tinham alguns que estavam com tudo muito bem encaminhado, mas que faltava alguma coisa no cartório. Então, nós, desde o ano passado, estamos realizando um trabalho conjunto aí com os centros comunitários para que eles possam se regularizar. Muitos já fizeram reuniões, editais de convocação para composição de mesa diretora, né? Porque, sem essa parte documental organizada, a gente não tem... nós não podemos repassar recursos públicos, né? O senhor bem sabe da importância que é da destinação correta, transparência e das nossas responsabilidades com aplicação de recurso público. Então, a nossa intenção aí é que, neste ano, de fato, a gente consiga fazer essa destinação, deste recurso, para que os nossos centros comunitários fiquem bonitos, fiquem acolhedores, para receber projetos aí para atendimento da população, né? Para ter festividades, para ter atividades com crianças, com adolescentes, adultos, idosos, né? É uma... a faixa etária, a gente percebe aí de adultos que carece de projetos voltados para a faixa etária aí de 29 a 59 anos, né? Então, a nossa perspectiva, né, Fer? É de que, com a revitalização, estes espaços comecem e voltem a ser devidamente ocupados, né? A gente sempre escuta falar de quando os centros comunitários sediavam creches, sediavam projetos, tinham várias atividades, né? E hoje muitos estão abandonados, infelizmente, né? Você, no início... exatamente. No início do programa, você falou, Fernando, sobre a valorização do governo em relação à assistência social. Mas a inclusão da sociedade civil organizada numa parceria forte é de extrema importância para que o trabalho realmente desenvolva com critério, né? Exatamente. E essa valorização também é destinada para a sociedade civil. Exato. Tanto as organizações que já estão constituídas, como também a questão, a própria questão dos centros comunitários. Porque é um espaço da comunidade. E aí o que nós identificamos, por exemplo, os programas, projetos que acontecem ou no CRAS, ou nas organizações, é de segunda a sexta. Então, os centros comunitários, em horário de expediente, né? Das oito às cinco. Os centros comunitários seriam mais um apoio para desenvolvimento dessa população com atividades importantes no desenvolvimento, na construção de habilidades e potencialidades daquela comunidade. de interesse da comunidade, de acordo com a demanda daquele território. Então, essas ações vão ao encontro dessa valorização dos centros comunitários, do fomento das ações no território, para que, de fato, a gente possa contribuir para o desenvolvimento da nossa população. Então, é mais um compromisso dessa gestão, da nossa gestão atual, né? E, realmente, eu falo assim, a gente está em novos tempos. Vivemos novos tempos na assistência também, né? E fazemos parte disso, é muito importante. E a população também, né? Porque nós estamos, a gente tem o diálogo, ouvimos a população, né? Os CRAS, os técnicos que estão lá na ponta, para que, de fato, a gente identifique qual é a demanda, qual é a necessidade. Então, voltando um pouquinho lá no projeto da inclusão. Quando a gente foi fechar os cursos que seriam ofertados, nós ouvimos, né, os técnicos que estavam ali, que estão ali na ponta, levantaram quais eram essas demandas da população atendida. Nós fizemos um plano de trabalho em parceria com a ACE, né? Então, qual é a mão de obra que nós carecemos no município de Batatais, onde nós precisamos investir mais recurso público, para que, de fato, também o recurso investido, ele tenha retorno efetivo e assertivo. Porque nós estamos trabalhando para isso também. Então, é o fazer consciente para colher frutos. E aí, nós nos deparamos, como a Aline bem colocou, essa questão dos centros comunitários, que antes de recebimento dos materiais, porque eles vão receber em materiais, né, para que a comunidade possa revitalizar o centro comunitário, nós nos deparamos que, naquele momento, nós não tínhamos um centro comunitário. De fato, é constituído, né, em toda a documentação que é necessária para receber o recurso, né, esses materiais que nós queríamos já ter feito a destinação em 2023. Então, nós estamos trabalhando já, né, já estamos tendo feedback. Acredito que logo mais a gente consiga soltar, né, publicar esse edital com todas as ações, com tudo que é necessário o centro comunitário apresentar. Quais são as demandas para que a gente possa, então, já trabalhar para essa destinação? Perfeito. Aline e Fernanda, vocês têm grandes desafios aqui em Batatais, como ocorre em todo o Brasil. Problema de drogas, problema, mas os moradores vulneráveis em situação de rua. E nós temos alguns focos aqui em Batatais, né, o, 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 aquele hospital do câncer lá, aquela área ali, do lado ali do, do, do Jorge Nazar, a verdade, ali na antiga Colaba. Sim, né. Já está criando-se um foco ali e tudo mais e assim por diante. Em São Paulo existe a Cracolândia, mas aqui em Batatais não chega a esse ponto, tá certo? São coisas assim que ocorrem, são movimentos que podem ser realmente monitorados, tá certo? E acompanhados e resolvidos. Como é que está a situação? Porque é um desafio muito grande, com toda demanda que tem a Secretaria, entendeu, assistência social, você tem que conviver e lidar com essa situação também de moradores de rua. Porque é muito difícil, porque eles são relutantes, eles não querem voltar, eles não querem ser assistidos. É, é porque normalmente essa questão, né, te interrompendo, né, Fer, a gente vai falando junto. Essa questão assim da pessoa em situação de rua, normalmente cursa com outra questão, né, que é a questão da dependência química. Exato. E o que fica, agrava ainda mais a situação, né. Mas hoje, enquanto assistência social, o que nós temos é feito para remediar e para atender, né, essa população. Nós temos o serviço aí de abordagem social, que é executado diretamente pelo CREAS, né, na qual a nossa equipe se desloca até estes locais em que tem um número maior, um número de pessoas em situação de rua, a fim de conversar, a fim de orientar, a fim de apoiar ali, escutar o que é de necessidade deles, o que que eles... E de oferecer perspectivas, assim, possibilidades, né, de... Para evasão, para saída da rua, voltar para o núcleo familiar, enfim, para o município de origem. E hoje, assim, é... O ano passado também, uma iniciativa, né, deste governo também, do Juninho, doutor Ricardinho, a Fernanda, com um olhar muito sensível também, há muito tempo a gente tinha uma situação com a Casa de Passagem, que é um serviço aí para ser... para atendimento para pessoa em situação de rua, né. Durante muito tempo, o serviço foi executado de forma muito gentil e caridosa pela Comunidade Divina Misericórdia, né, por meio de doações e custeio em momentos pontuais para este serviço. No ano passado, foi investido um recurso, foi feito o edital de chamamento público, na qual a instituição preencheu todos os requisitos. E esse serviço de Casa de Passagem começou a receber um financiamento mensal, um custeio mensal, para atendimento aí de até 50 pessoas por mês, né. Esse serviço de Casa de Passagem, ele corresponde. Aí é um espaço de apoio, de segurança, para que essas pessoas possam ir fazer uma refeição, possam tomar um banho, possam dormir, possam receber assistência psicossocial, porque tem uma equipe mínima para a execução deste serviço, a fim aí de atender e trazer um pouco mais de dignidade e qualidade de vida para essas pessoas. A nossa maior dificuldade, às vezes, é a resistência mesmo para sair dessa situação de rua, porque a pessoa já se habitua a essas vivências, né. E não quer voltar... Fica relutante. Fica relutante. Mas estamos olhando para isso também, né, Fer, com projetos de lei, com ações aí pensando, para trazer ainda mais possibilidades de mudança de perspectiva. Mas é uma questão que nos preocupa, assim, o celular toca bastante, né. É um grande desafio, porque cursa muito com a questão do querer do outro. E quando cursa com a questão da dependência química, isso dificulta um pouco mais. Mas nós temos, como a Aline falou, a equipe da abordagem social, ela faz essa abordagem, né, uma ação dentro das ações que tem no CREAS, o serviço que o CREAS oferta. Faz sempre essa abordagem, levando possibilidades para essa pessoa, né. E já teve situações em que a pessoa falou, olha, eu quero um tratamento. Então, imediatamente já é feita a articulação com CAPES, com os programas, para que possa... é internação ou vai ser um atendimento clínico. Então, a equipe está sempre atenta, né. Porque, às vezes, eu tenho... é importante frisar, às vezes, eu tenho alguns questionamentos nesse sentido. Então, assim, quando a pessoa fala, olha, eu queria tentar a aproximação com a família, os vínculos já são rompidos, eu não sou daqui de Batatais, mas eu gostaria de voltar para a minha cidade de origem. Tem essa sensibilidade e todo esse trabalho para que, de fato, essa pessoa tenha apoio. E aí nós fomos conhecer um programa que tem aqui na nossa cidade vizinha, Franca, que é o Moradia Social, que é voltado para pessoas que estão há mais de cinco anos em situação de rua, mas que desejam sair da rua. E aí é feito o aluguel, um pagamento do aluguel, um projeto de lei que logo mais nós enviaremos para a Câmara. Já tem orçamento previsto na nossa lei orçamentária, para que, de fato, essa pessoa possa, então, sair das ruas e aí ampliar o que a gente tem recebido de feedback dos municípios que têm esse programa. Porque aí a pessoa começa, de fato, a se entender como uma pessoa de direito, que a rua não é a única opção que ela tem, e começar os tratamentos. E tem relatos de que pessoas já até entraram no mercado de trabalho com essa iniciativa palpável, materializa, de fato, aquilo que a gente fala. A pessoa tem direito, mas ela continua em situação de rua. Então, isso é muito delicado e é um grande desafio para nós. E sobre Família Acolhedora, um projeto que eu vi numa cidade importante aí na região. Botataz, já tem esse projeto aqui em andamento? Nós temos a lei, que é de 2014, Família Acolhedora, e já estamos providenciando a criação de dotação no nosso orçamento. para implantar em batatais. Nós tivemos uma realidade, Paulo, que nos dois últimos anos, dois anos e meio, nós tínhamos um número muito pequeno de crianças no acolhimento. Do final do ano para cá, houve um aumento significativo, então, de quatro crianças. Hoje nós estamos com 15. E aí nós fomos pesquisar quais eram as outras possibilidades dentro da política pública de assistência social para garantir dignidade, humanização, um local mais próximo ao ambiente familiar, que essas crianças perderam aí por conta da destituição do poder familiar. E aí nós, então, verificamos essa questão do Família Acolhedora. E, mais uma vez, eu sempre falo isso porque nós temos, de fato, um prefeito e um vice muito sensíveis à causa da assistência social, da questão dos vínculos, da importância de olhar para essa pessoa com humanização, com acolhimento. Então, numa última reunião que nós tivemos, ele até colocou, então, vamos implementar todas essas ações, vamos colocar para funcionar o Família Acolhedora. Então, como nós estamos já para encaminhar para a Câmara, para a criação de dotação, porque essa família, ela recebe a criança, mas antes de receber a criança, ela precisa passar por qualificação, por treinamento. Então, nós já estamos em contato com o Senac, que oferta esse tipo de formação para as famílias e para os profissionais, de como nós vamos conduzir essa situação de preparação para que seja efetivo e assertivo a ida dessa criança para esse núcleo familiar. Posterior a isso, essa família, quando recebe essa criança, ela recebe um apoio financeiro de um salário mínimo, enquanto essa criança estiver com ela. E essa criança pode ficar com a Família Acolhedora até por 12 meses, né? Com acompanhamento, vai ter uma equipe que vai fazer todo esse acompanhamento para saber como que está a adaptação da criança ou do adolescente nesse núcleo familiar, como está esse núcleo familiar em relação também a essa criança ou esse adolescente, quais são as necessidades. Enquanto esse núcleo estiver recebendo essa pessoa, eles receberão um salário mínimo para apoio, para custear as necessidades dessa criança. E vocês têm dado uma assistência às mulheres também em relação ao período menstrual e tudo mais, que eu acho importante, né? Sim. Nós temos agora um programa federal Dignidade Batatais. Ele é federal, né? Isso. A nossa secretária Bruna até fez um, da saúde, né? Um vídeo explicando essa questão, porque é um programa da saúde, né? Então, está no Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, mas cursa com assistência social, porque essa adolescente ou essa mulher, ela precisa estar cadastrada no Cade Único, né? Então, ela tem que estar no Cade Único, tem a questão de renda per capita até R$ 218,00. E ela tem que ter o GOV-BR. Então, ela vai procurar o CRAS, o CREAS, numa dificuldade que ela tenha para acessar, né? Porque aí tem o SUS digital, e esse SUS digital ou é por aplicativo ou é via GOV-BR. Então, é uma senha pessoal. Então, a gente tem orientado que, caso precise imprimir, porque vai ter uma autorização para a pessoa levar até as farmácias. Nós estamos apoiando também, né? Os CRAS, o CREAS. Mas essa família, ela precisa, né, Aline, ter esse GOV-BR, porque nós não temos como utilizar essa senha, né? Criar essa senha, criar um e-mail. Então, a gente tem feito todas as orientações de aporte, de apoio, né? Para que essa mulher, essa adolescente, ela possa acessar e retirar o absorvente dela na farmácia popular. Aline, na proteção social básica, você atua mais diretamente nessa parceria com o CREAS, CRAS e tudo mais, né? É, mas diretamente com o CREAS e com as entidades que são vinculadas. É muito importante ressaltar essa questão do programa do Dignidade Menstrual, que tem sido muito falado na mídia, né? Para as mulheres que tiverem direito à retirada dos absorventes por mês, Elas precisam se deslocar às farmácias solidárias em posse do RG, CPF e desta declaração que elas conseguem emitir pelo aplicativo do SUS digital. Tem muita gente nos procurando, então é importante só a gente ressaltar. E como bem disse a Fernanda, né? Nós estamos apoiando aí no sentido de orientar. Porque por se tratar o acesso de um acesso pessoal, nós não podemos acessar porque é com uma senha de uso pessoal da pessoa, né? Então é de muita responsabilidade. E como a gente estava falando, né? Dos equipamentos que são vinculados diretamente para a proteção social básica. E isso também, o que eu vou falar agora, é muito importante para a proteção social especial. É uma das seguranças aí que o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, nos traz, né? Enquanto um dever e um direito do profissional, que é viabilizar aí a educação permanente dos nossos profissionais. Ela é direcionada exatamente aos profissionais da... Aos profissionais do SUAS, né? Que são os nossos profissionais de execução direta ou indireta. Isso é uma coisa também que nós vimos muito sensíveis às reivindicações dos nossos profissionais, né? E depois de muito tempo também foi fomentado o recurso, foi investido no orçamento para esta finalidade, né? Da compra, aquisição de cursos para as nossas equipes. Por quê? É uma preocupação da nossa administração também, do nosso prefeito Juninho Gaspar, Ricardinho e de toda a nossa equipe, de que a gente entregue para a população um serviço público de qualidade. Então, um serviço público que acolha os nossos usuários, acolha a demanda da população e ofereça aí alternativas e ferramentas para intervenções palpáveis, né? De forma crítica, de forma coerente e que dialogue aí com a garantia e promoção dos direitos socioassistenciais. Então, desde o ano passado, nós tivemos vários momentos em que a nossa equipe estava em curso, voltou aí, bem dizer, para as salas de aula, para espaços de aprendizado, para que eles tenham condições aí de terem intervenções coerentes com a política de assistência social. E esse ano não vai ser diferente, uma vez por semana, os nossos profissionais, CRAS, Crelhas, Acolhimento, entidades, então, a Badef, a PAE, a DEPAB, Comunidade Divina Misericórdia, Larsão Vicente de Paulo, Conselhos Municipais, vinculados à assistência social, Conselho Tutelar, estão tendo a oportunidade aí de acessar cursos para que eles qualifiquem ainda mais a prática profissional. Então, também tem sido de grande importância, também em parceria com instituições de renome, aí para que a gente, de fato, empregue o recurso público de maneira responsável e traga bons resultados para a nossa população. Retornamos com o programa Senado Político, eu deixei o assunto no ar aí, né? Que nós comentaremos depois do intervalo. Então, vou reformular a pergunta, tanto para a Fernanda como para a Aline. Vocês acreditem que a Secretaria de vocês, que você está atuando com a gama de serviços que vocês têm atendido aí na cidade, ela está bem estruturada fisicamente, em termos de informatização e de pessoal para atender toda essa demanda? Paulo, quando eu cheguei na Secretaria, né? Eu cheguei na Secretaria em setembro de 2021, né? Então, já tinha nove meses aí do governo do Juninho, mas foi um ano que nós estávamos com muitas dificuldades, não só por conta da pandemia, mas havia um desmonte, né? Pensando em política pública de assistência social, quanto ao número de profissionais nos CRAS, no CREAS. A própria questão de compras, né? Vinha, não tinha, né? Nós conseguimos organizar nessa gestão a questão de compras de alguns equipamentos, de acordo com o orçamento que nós temos disponíveis, né? Para isso, materiais, o pessoal. Nós, de fato, conseguimos hoje, nós olhamos para os equipamentos e nós temos minimamente a equipe. Nós temos hoje um administrativo que nós não tínhamos, a própria Secretaria, né? A questão da limpeza era muito precária, hoje a gente já não tem, a população se queixava muito da questão da limpeza dos equipamentos, hoje não se queixam mais, por quê? Porque é regular, nós temos pessoas na Secretaria, no CRAS, nos CREAS, no CREAS, no acolhimento, para essa organização e manutenção dos espaços. Mas nós ampliamos aí o número de programas, né? Então, se a gente olhar para o número de programas e das ações que nós executamos hoje, a gente, claro que sempre vai, nós precisamos, mas hoje a gente tem uma compra regular, então chega material de limpeza, acontecia. Tem computador, nós tivemos, infelizmente, o furto no CREAS, há uns 15 dias atrás, né? Eu tive até feedback dos profissionais que falaram o seguinte, em nenhuma gestão anterior, nós passamos por isso e tão rápido as nossas demandas foram atendidas. E quais eram as demandas? Celular e computador. Por quê? Porque não dá para trabalhar, hoje tudo informatizado, nós temos o prontuário SUAS, que é um prontuário eletrônico, acessar cadastro único, o CIBEC do programa Bolsa Família, é via celular e internet, né? Computador, notebook, celular, e precisa da internet. Então, assim, nós estamos trabalhando essa gestão para que, de fato, os profissionais tenham condições de desenvolver da melhor forma e com qualidade o trabalho para a população, que é para eles que nós trabalhamos. Aí a gente olha para o prédio. Nós estamos pleiteando a doação do prédio, já, desde 2022. Tivemos uma conversa, o doutor Ricardinho e eu, com o nosso secretário do Estado, o Gilberto, e pedimos, enfatizamos, né? Salientamos que a gente já fez o pedido, ele falou, nós estamos comprometidos a doar, o Estado vai fazer essa doação, mas ainda nós estamos esperando, aguardando toda essa resposta. Por quê? Porque nós precisamos reformar o prédio da Secretaria de Assistência Social. Quem passa por lá para receber o atendimento... É um centenário, né? E tem que reformar. E aí ficaram muitos anos sem manutenção. E hoje uma reforma lá, um custo muito elevado, sem ser do município, sem ter sessão de uso. Nós não podemos investir. E vocês não estão recebendo emendas parlamentares, dos deputados, não tem nenhuma ajuda nesse sentido? Olha, nós, no ano passado, né? Muitas instituições receberam emendas dos deputados, né? O que a gente vê aí que os serviços são aprimorados, que essas emendas são muito importantes para aquisição de equipamentos, para custeio de serviços, né? E, então, foram recebidas emendas. Nós cadastramos propostas também junto ao governo federal para a construção de mais dois equipamentos de assistência social, né? O ano passado nós recebemos uma emenda direta destinada para a Secretaria de Assistência Social, na qual nós vamos comprar equipamentos, né? E estamos buscando mais emendas para que a gente possa melhorar ainda mais a execução direta e a execução indireta, né? Perfeito. Nós compramos três carros para a Secretaria Necrás e equipe volante, creias, e o do CCI, quatro carros de emenda parlamentar, o ônibus, nós compramos, recebemos de uma deputada estadual também para compra de cesta básica, nós executamos em 2022 e 2023. Eu perguntei porque os deputados gostam de atender promoção social, assistência social, saúde. A aquisição dos cursos do Programa da Inclusão Produtiva 2023 foi também com iniciativa de recurso de emenda parlamentar e agora já está previsto no nosso orçamento para 2024, aqui para 2024 nós já executamos o que tinha de emenda parlamentar, emenda impositiva e aí já está garantido no recurso também, mas a gente sabe que só com o recurso municipal a gente não consegue executar tudo e fica uma parte muito alta para o município. Se a gente olhar para o nosso orçamento, nós temos ordinário 1 milhão 150 mil do federal, 900 mil do estado. Nós temos um orçamento de 15 milhões, o restante é do tesouro. Eu vou fazer uma pergunta, eu não posso deixar de fazer essa pergunta aí porque eu participei da vida pública, eu sei como é que funciona e eu não posso deixar vocês irem embora, está chegando o final do programa, eu tenho que perguntar. Como é que a sintonia hoje do secretariado aí do prefeito Juninho e Ricardinho, existe uma sintonia boa? Como é que vocês interagem com as outras secretarias? Quais as principais secretarias que vocês interagem? É isso que eu quero saber. Tem uma boa interação, de fato é uma equipe, e o Juninho sempre frisa isso e de fato isso acontece nas reuniões em que estão os secretariados, no dia a dia com a articulação que nós realizamos com saúde, educação, obras, meio ambiente, cultura, turismo, desenvolvimento socioeconômico. Então, assim, tem essa interligação e esse bom andamento do trabalho. Então, às vezes é por telefone, é por ofício, a gente senta, um vai na secretaria do outro, olha... Por quê? O objetivo é um só, é levar o melhor trabalho com qualidade para a nossa população. É igual um exemplo bem claro disso, né, que no ano passado a gente começou a viabilizar. Todo evento que a Secretaria de Cultura e Turismo traz para o município, parque, circo, eles entram em contato conosco para a gente levar os nossos usuários para ter acesso a esses espaços de lazer. Então, assim, as secretarias hoje, a gente trabalha de forma articulada e em constante diálogo, para a gente entregar o melhor para a população. Queria perguntar para você, Fernanda, se... Eu deixei de perguntar alguma coisa importante para você e para a Aline, que vocês deixaram de comentar a respeito da secretaria, das ações e assim por diante. Eu acho que é importante frisar que a Aline é diretora da Proteção Social Básica, nós temos o Clareca, o diretor da Proteção Social Especial, que compõe o CREAS, né, que atende pessoas, como nós já falamos, de alguns recortes aí do público, pessoas em situação de violência, violação de direito, como mulheres, crianças, adolescentes, né, e pessoas idosas, pessoas em situação de rua, é o público do CREAS. Então, trabalha na Proteção Social Especial, que é um olhar especializado para atendimento dessas demandas de pessoas que já estão vivenciando violação de direito, tá? E aí, a gente tem muita procura, Paulo, para, ah, eu quero colocar, eu quero verificar se tem vaga na ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência, executada em parceria com o Lar São Vicente, né, perpassa também pelo CREAS. Hoje, a política de assistência social organizou o fluxo. Então, para você chegar nas entidades e receber atendimento sócio-assistencial, precisa, no caso da especial, passar pelo CREAS, para atendimento na residência inclusiva, que é executado pela Comunidade Missionária Divina Misericórdia, Casa de Passagem, que também é pela comunidade, a PAI, que oferta o serviço para a pessoa com deficiência em unidade referenciada, ou em centro-dia do idoso, que é para a pessoa idosa. Então, a porta de entrada para recebimento desses serviços, a primeira avaliação, ela acontece no CREAS, tá? E aí, que ele é lá na Rua Paraná, número 413. Nós temos também o acolhimento de crianças e adolescentes, que é executado de forma direta também, que aí é quando, aí é uma determinação judicial, né? Já foi cumprido toda a meta de rede, que é o acompanhamento, o Conselho Tutelar, CREAS, órgãos da saúde, educação, famílias extensas, e aí realmente identifica que essa criança ou adolescente precisa de proteção urgente, e aí é feito o acolhimento, né? Que é também desenvolvido e acompanhado pelo nosso diretor da Proteção Social Especial. Perfeito. Eu estou aqui lembrando, você perguntou sobre uma grande coisa que a gente já está muito em casa, né? É uma coisa que é importante a gente destacar também, é que nós estamos fomentando aí os trabalhos da equipe volante. O que a nossa equipe volante faz? Hoje nós temos uma equipe técnica aí que se desloca até os domicílios rurais e domicílios mais distantes aí de acesso aos serviços sócio-assistenciais e demais serviços. Então, as nossas profissionais estão visitando os domicílios, fazendo um mapeamento aí do nosso território, zona rural de Batatais, que a gente sabe que a extensão demográfica é imensa, né? É maior do que a nossa extensão urbana. Então, nós estamos fomentando o atendimento da equipe volante de modo a assegurar a nossa população igualdade de acesso aos direitos, né? Para a população que reside na zona urbana e na zona rural. É um feito aí, a gente... Nós estamos muito otimistas. Nós... O ano passado, nós compramos um carro que é possível viabilizar aí o deslocamento dessa equipe e que está prestando aí um serviço de excelência. E uma outra coisa também que eu gostaria de destacar para a população, que é um diferencial aí do nosso atendimento e facilita, é a questão do cadastro único, o atendimento descentralizado. Então, hoje nós temos a central do cadastro único que é a sede ali na Secretaria de Assistência Social e nós temos polos de atendimento nos nossos CRAS que... E o CAD é muito importante através dele que a população tem acesso aos benefícios sociais de transferência de renda. Então, a população pode ir na unidade mais próxima da residência dela para fazer atualização, para criar cadastro único, o que facilita aí, né, para... Facilita o acesso. E a Fernanda pontuou também, né, das parcerias com as nossas entidades. Gostaria de destacar aí também a ampliação do número de atendimentos da nossa parceria com a Abadef, que é um serviço de proteção social básica em domicílio. Perfeito. Olha, por experiência própria e por toda a vivência que eu tive, eu não vou perguntar para vocês, eu vou dar a minha opinião a respeito. Eu acho que esse ano, para vocês, nós estamos entrando no ano eleitoral. Ele vai ser mais árduo, porque o assédio do povo sobre o poder público e a dispersão dos políticos em cargos importantes vai acontecer, preocupados com a reeleição, com certeza, vai atrapalhar um pouquinho o serviço público. Não sei se vai atrapalhar, mas trava um pouquinho, onde as atenções dispersam um pouco e o serviço vai ser dobrado para todos vocês. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Vou te convidar mais vezes para vir no programa. Está ok? Muito obrigada, Paulo, a todos que estão nos acompanhando. É sempre muito importante falar da política de assistência social, desmistificar um pouquinho o que é a política, esclarecer para a população como buscar esse atendimento, que é direito de todos. E eu esqueci uma coisa só. Eu acho que foi só uma coisa só. Porque nós, quando nós chegamos lá na secretaria, a questão de cesta básica era a nossa principal demanda da população. Até por essa situação de pandemia, as pessoas ficaram sem trabalhar. E aí nós identificamos que só a cesta básica, isso já vinha em estudos, ela não era suficiente para segurar a questão da alimentação. Então, nós começamos a fomentar ações na segurança alimentar. E o Família Batatais vem muito como resposta também, o compromisso do Julinho, como nós já falamos também. Mas essas ações fomentadas, elas deram vazão aí para o Conselho. Hoje nós temos um Conselho de Segurança Alimentar constituído, atuante, algumas etapas para a gente caminhar como a Constituição do CAISAM, que é uma Câmara intersetorial entre os secretários. E aí, nessa semana, agora, na terça-feira, nós já vamos começar a receber alimentos, né, dos agricultores familiares de Restinga, porque nós apresentamos um projeto o ano passado para a Conab, em parceria com a Rosana, que é uma pessoa muito militante da área. fomos contemplados, foram contemplados Batatais e Franca, né, da nossa região toda, e vamos começar a receber para destinar às nossas famílias que estão em situação de insegurança alimentar. Espera aí, nós estouramos o tempo. Muito obrigado, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada pelo convite, Paulo, foi um prazer estar aqui com vocês e um bom final de semana para todo mundo. Obrigado, viu, Aline? Você vai ser convidada mais vezes também, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.